Música Fala goleiros, beleza? Mais um jogo do Goleiro de Aluguel No clube aquático da climação Clube familiar, jogo tranquilo Pra sortar a muscula No sábado, né? Então é isso aí, fiquem com O jogo a partir de agora Fala goleiros, beleza? Mais um joguinho pelo Goleiro de Aluguel Sábado de manhã Um jogo tranquilo Família Clube familiar, acho que vai ser Um jogo legal, bom pra aproveitar treinar Fazer um pouco os pés Fala com o Valdeir Tá bom 21 E aí Um E aí Bom, boa E aí E aí E aí Como é que vai educar um Vamos, gente Vamos chegar Olha Bom dia Boa 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 Vai ter que cair e você vai te... Vamos lá campeão! O que é? Rapazinho! Ai dois! Boa! Pois é! Coisa! Boa! Boa! Vamos! 3 gols do bestas no primeiro jogo. O primeiro cara dominou errado e me matou. O segundo eu tentei adivinhar o canto. E nesse último é rachão. Não vou sair pra dividir firme, né? Tá bom. Acabo tirando um pé um pouco. Você tem uma balança. Quebra, ou bem? Tá bom? Leia� o leitinho? C retreatou. A maravilhinha! Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Boa Vira, vira, vira 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 Ainda bem que o goleiro dos caras está no outro gol, aqui está na sombra, agora vai ficar geladinha Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vamos lá. 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 Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ui Bom dia Ui Ai Ui Vamo jovens, vamo jovens, chegam, chegam! Vamo jovens, vamo jovens, chegam, chegam! Fala aí, goleiros, beleza? Como vocês estão vendo aí Fala aí, goleiros, beleza? Como vocês viram aí, acabou a gravação Porque eu dei uma pisada na bola O que aconteceu? Eu esqueci de formatar o cartão Do jogo anterior Antes de colocar na máquina Antes de colocar na câmera E como nessa configuração aí A GoPro grava mais umas duas horas e pouco Entre duas e duas e quarenta e três Dependendo da definição Eu consegui gravar uma hora e pouco Mas assim O principal do jogo com o contratante foi pego Tipo, acabou no final mesmo Teve esse joguinho mais um E acabou Coisas de você ficar correndo Fazendo jogos E correndo aí na correria Eu acabei não formatando o cartão Mas não perdemos muita coisa Vou continuar fazendo mais jogos do goleiro de aluguel Então, curta Compartilhe Se inscreve no canal 50% do pessoal aqui Das visualizações aqui Não são Inscritos no canal Se inscreve aí, cara Que ajuda pra caramba Beleza? Tenho mais um jogo Tenho mais um jogo pra editar O jogo da semana O próximo jogo que eu vou editar pra vocês Eu não vou colocar placar Vou colocar só melhores momentos Eu quero formar os dois gols em 10 minutos Então assim, eu tomei muito gol Eu fiz muitas defesas Não dá muito pra colocar placar Fica muito trabalhoso Demora muito E não tem muito sentido Beleza? Aí vai ser só melhores momentos mesmo Alguns gols Que eu vou colocar Tranquilo Tamo junto E vamos esperar o app tocar mais Pra jogar E domingo eu não sei Se sábado eu vou trabalhar E sexta-feira Com a emenda de feriado Provavelmente eu pinte algum jogo Ou se não pinte nenhum jogo hoje Eu vou pular no parque de Ibirapuera Não sei, talvez Vamos ver se aparece algum jogo aí Tamo junto E até a próxima